As demandas das escolas municipais de ensino seguem sendo discutidas pela Comissão de Educação, Cultura e Lazer. Em reunião pública realizada na Câmara com os gestores no início do mês de março, foram levantadas diversas questões a respeito das deficiências dessas instituições. E esse foi o assunto da reunião realizada com a Secretária de Educação. Nós estamos desenvolvendo uma metodologia de trabalho na Comissão de Educação, no sentido de nós nos tornarmos aliados do processo e buscarmos junto à Secretária de Educação recursos que possam estar nos viabilizando, condições de nós esclarecermos alguns pontos de necessidades básicas, como por exemplo a dominalidade dos terrenos, a qualidade dos espaços físicos, o que realmente é preciso ampliar ou não, PPCIs, rede elétrica. A Secretária respondeu aos questionamentos dos vereadores sobre falta de merendeiras, segurança e a carência de escolas em algumas regiões da cidade. Segundo a Secretária, devem ser criadas duas novas unidades de ensino, uma localizada na Vila Brenner e outra no Parque Pinheiro Machado. As novas escolas estão no processo de finalização das obras e a gente já tem toda a parte burocrática e equipamentos adquiridos e a parte burocrática já resolvida, então assim que a gente fechar o contrato de execução da obra, a gente vai fazer a inauguração. O processo das merendeiras, a gente está com um processo de análise da solução mais adequada em andamento. Assim que a gente tiver, acertamos com a comissão da educação, que assim que a gente tiver esse encaminhamento resolvido, a gente vai comunicar e fazer a divulgação do que se pretende fazer. Existem alguns impedimentos para se fazer terceirização, a questão do contrato emergencial é uma alternativa, então a gente está estudando isso. O transporte, eu tenho duas modalidades de transporte, que a gente tem o transporte do campo e o transporte para aquele portador de necessidades especiais, que é urbano. O acesso é à medida que a criança é matriculada na escola do campo, estando a mais de dois quilômetros da escola, ela recebe o transporte. E no urbano, assim que a criança é matriculada, é feita a solicitação do transporte para o portador, e a gente, então, encaminha para se solucionar isso. O que temos hoje é que todo o transporte rural, a gente está colocando nas novas licitações a figura do monitor dentro de cada veículo. A segurança é um processo bastante complexo, porque as escolas são localizadas em regiões que muitas vezes exigem um cuidado e uma atenção muito maior por parte dessa questão dos órgãos de segurança e tudo. E dentro do nosso trabalho, nós fazemos um trabalho em parceria com a nossa ronda escolar, que é uma sessão da superintendência de segurança do município, e temos uma sintonia imediata em qualquer demanda, ou que nós venhamos a identificar que seja necessária a atuação deles, ou que eles identifiquem que a gente precisa se prevenir ou se precaver de alguma situação. Para que o município possa ter acesso aos recursos necessários para que essas e outras demandas sejam atendidas, os parlamentares estão elaborando um plano de ação. Nesse documento, devem constar as prioridades das escolas e as fontes para a busca dessa arrecadação. É importante nós conversarmos com a secretária, apresentar para ela essa possibilidade de nós irmos para além do Rio Grande do Sul, irmos à Brasília, ao MEC e outras instituições, viabilizarmos recursos para que esses venham de pronto para as nossas escolas municipais da rede de Santa Maria. Existe alguma expectativa de quando esse plano deve estar encaminhado? Hoje foi um segundo momento do nosso planejamento de trabalho, que realizamos já no início do ano. Nós estávamos aguardando a agenda com a secretária. Nós vamos voltar a nos reunir nos próximos dias, já vamos buscar mais pessoas, técnicos, para nos ajudar a encontrar os meios, os objetivos principais, onde realmente nós precisamos buscar essas condições de execução de trabalho, de forma correta, de forma possível, para que não se faça nada em vão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto